Fala galera, vocês estão no canal Rolo K7, a casa do cinema de arte e hoje vamos falar de um filme escandinavo, vamos falar do filme Para Sempre Lilian, o título original Lilian Forever, então embarque com a gente nesse grande filme. O filme traz na direção Lucas Monson, que fez outros filmes e ele está muito bem nessa direção, o filme vai contar uma história que vai passear pelo abandono familiar, vai passear pela esperança e pela desesperança, o amor e o desamor, a amizade e outras coisas num filme cruel e realista. O filme traz a história de Lilian, uma garota que é criada com a sua mãe, que começa um novo relacionamento e esse relacionamento pode renovar a esperança dessas duas. As duas tem um sonho americano ali, tem sonho de morar nos Estados Unidos para ter novas oportunidades ali e como Lilian é uma garota de 16 anos, você até acha isso normal, Mas a mãe dela tem isso até hoje e a mãe dela consegue com o novo namorado que ele leve ela para os Estados Unidos e ela diz que vai levar a filha dela, a filha dela faz as malas e tudo está pronto, conta para sua amiga e para o seu amigo mais jovem de 11 anos e depois nada dá certo e ela fica na cidade sem a mãe que vai sozinha com o namorado e a primeira cena dramática do filme começa ali. Abandonada e agora sobre os cuidados da sua tia, que também é uma malévola, ela fica desesperançosa ali. É mudada para uma casa menor no qual não tem estrutura nenhuma para as pessoas morarem e a tia dela aos poucos mostra que não tem nenhum amor por ela E ela está realmente abandonada. A única pessoa que realmente se importa com ela é o seu amigo de 11 anos que está sempre ali ao seu lado E a desesperança vai acompanhando Lilian que ainda acha que vai sobreviver e vai ter novas oportunidades E as suas oportunidades são renovadas quando ela decide ali se prostituir num ato de desespero depois de ficar sem luz, sem comida E também abandonada além de pela mãe, pela tia. Ela faz isso para tentar ali algum dinheiro para sair da miséria E nisso ela conhece um outro personagem, a personagem de Andrei, que é um cara que ajuda ela ali Depois dela apanhar de um dos clientes, ele vai lá, acude ela, dá uma carona, mostra ser um cara perfeito Depois dá um passeio com ela que você vê eles ali em um parque, em coisas legais E você vê, pô, ela achou um cara legal e renovou as esperanças, pode acabar o filme agora e está tudo certo Mas não. No cinema de arte, no cinema cult, geralmente os filmes não acabam dessa maneira Muita coisa acontece no filme ainda e ela vai ter ali umas reviravoltas quando ela tinha tudo para se encaminhar uma nova vida Se eu falar a partir de aqui, vai ser spoiler, mas o filme Para Sempre Lilian vai tratar de muitas coisas que a gente pode pensar Vai tratar aí do ato de escravidão sexual, de pessoas que tem um rapto ali, escravizam sexualmente pessoas Então vai tratar algumas outras coisas, vai tratar o âmbito de como se fala sobre a vida e o direito de tirá-la em qualquer momento Então o filme vai mostrar todos esses lances, é um filme realmente pesado para quem tem estômago E para quem gosta de cinema de arte, vai adorar esse filme, que é um filme realmente muito necessário Então se você quer ver um filme com personagens perfeitos e com uma história realmente comovente e reflexiva Fica a dica para sempre Lilian